Fala nação Tricolor! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Tricolor Notícias Hoje. O assunto de hoje é sobre o atacante que marcou o gol da vitória por 4 a 2 sobre a Universidade Católica pela Copa Sul-Americana. Com três jogadores expulsos, o São Paulo derrotou a Universidade Católica por 4 a 2 nesta quinta-feira, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Um dos grandes destaques da partida foi o centroavante Jonathan Caleri, autor do quarto gol da partida e com participação em outros dois. E o argentino atingiu uma imponente marca pelo Tricolor. Agora o atacante igualou o ídolo uruguaio Pedro Rocha, como o sétimo maior artilheiro do clube em torneios sul-americanos. Os dados da pesquisa foram levantados por Michael Serra, historiador do São Paulo. O camisa 9 possui 10 gols em 17 jogos, contra 23 partidas do ídolo da torcida. O principal artilheiro é Luiz Fabiano, com 21 gols em 52 jogos. Seu treinador Rogério Senne fica em segundo, com 18 gols em 186 jogos. Em média, no top 10, somente Dodô possui mais gols por jogos do que o argentino, com 0,6 contra 0,59 de Caleri. Na partida, o atacante encerrou seu jejum de 5 jogos sem marcar, o maior da atual passagem pelo clube. Além de ter dado uma assistência e sofrido uma penalidade no final, porém foi expulso e será desfalque no jogo de volta. E o top 10 dos artilheiros do São Paulo em torneios sul-americanos vem em primeiro. Luiz Fabiano, com 21 gols em 52 jogos. Rogério Senne, com 18 gols em 186 jogos em segundo. Terceiro, Palhinha, com 17 gols em 53 jogos. Quarto, Miller, com 15 gols em 48 jogos. Quinto, França, com 14 gols em 29 jogos. Sexto, Raí, com 12 gols em 29 jogos. Sétimo, Pedro Rocha, com 10 gols em 23 jogos. E sétimo, também, junto com Pedro Rocha, o Caleri com 10 gols em 17 jogos. Em nono, 9 gols em 16 jogos, o Caio. Em décimo, vem o Dodô, com 9 gols em 15 jogos. Pessoal, obrigado por acompanhar mais um vídeo. Compartilha se você gostou, deixa seu like, seu comentário. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo.